Oi gente, eu sou a Rafa. Oi gente, eu sou a Sarah. Oi gente, eu sou a Lula. Oi, somos aqui gente, porque hoje a gente vai morar, gente, 24 horas na... Caverna. Ilha. Então já vai deixando seu like, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal para o vídeo de novo. Compartilhe com seus amigos e amigas. Eu te vi 5 de semana, segunda, sexta, às 6 horas, vocês não podem ver, porque são todos degaidos. Então, bora lá. Bom, gente, a gente vai desmontar tudo isso daqui, né? Ah, não. Porque nós vamos montar, gente, um bem melhor Porque agora a gente vai passar 24 horas A gente fez, gente Um que era de cinema Cinema não, eu esqueci o nome, gente É, a gente fez do pijama Festa do pijama, isso aí Ah, agora é pra fazer outra coisa, né, gente Então bora lá, né, gente Começando aqui Como vai ser a nossa casa A gente tem que colocar uma casa Não pode colocar, tipo, uma cabana, não Uma casa Então eu vou colocar Quem colocou esse zumbi aí? Então bora lá, gente Essa será a minha casa E bora lá, né, gente Agora eu vou colocar aqui umas makes Pra eu me maquiar A Sarah tá ali, gente Ela saiu daqui do quarto, mas ela já voltou aqui pra falar com vocês Bom, gente, eu vou Pra respirar, sabe E passar esse vídeo 24 horas Ah, e agora eu vou colocar também Um armário desse daqui aqui dentro Ela é estranha, né Vamos ver, gente, aqui Gente, eu embolquei aqui Eu tô dormindo Videogame Gente, eu tô com bomba Para, Lute Você tá colocando essa cama? Não é eu É para Ai, gente Acabou meu limite Essa é a minha casa Eu vou tirar esse negócio, gente Porque eu acho que não precisa E vou colocar um tapete Que é o que dá um tchan, entendeu? Vocês entenderam, né, gente? A Sarah tá dormindo na minha cama Que folgada Gente, como ela saiu daqui do quarto Eu vou escrever pra ela E vocês vão ler, né? Eu vou escrever assim, olha Fala oi pro pessoal Fala Oi Pro Pessoal Fala oi pro pessoal Vamos ver, gente Eita, eu escrevi do pessoal Mas, gente, vocês viram, né? Eu escrevi pro pessoal Ai, eu pareço Ai, ai, ai Gente, agora eu vou falar pra ela sair da minha cama Sai Da Minha Cama Sai da minha cama, menina Tá doido? Eu ia ficar na minha cama Não vi Vou escrever kkkk, gente Porque eu achei engraçado, né? Tem que escrever kkkk Entendeu? Kkkk Pronto Ai, agora, gente Como já tá montada a minha casa A Lulu tá montando a dela Olha que linda, gente A Lulu Finge que não tinha esse símbolo de hospital, tá, galera? Vou ficar deitada aqui Deitei Deitei no teu lugar Gente, minha casa tem um armário de roupa Minha casa tem uma TV Minha casa tem uma cama, gente Vocês querem mais o quê? Ah, minha casa não tem comida Isso eu não pensei, gente Te cobrir Ai, que bonitinha Obrigada Bom, gente Então essa é a nossa casa Eu vou esperar a Sarah voltar Pra eu voltar com vocês, gente Bom, gente Agora a gente vai apresentar Eita, eu já tô mostrando na casa, né? Olha aqui Gente, na minha casa tem um quadro meu Olha o quadro de vocês também Tá aí, gente Eu não sei colocar Mas eu não preciso colocar quadro meu, não, gente Gente, eu tô ouvindo meu rosto Não precisa ver mais, não Gente, agora Agora Eu vou mostrar pra vocês, gente O quadro Como é que faz aqui? Calma Tira aqui por aqui? Pra esse negócio? Não Faz como? Você põe o troço Gente, é que ela quer deixar Esse troço aqui Que tá no meu dela em pé Eles vão pegar a bomba Colocar ela no chão Vai apertar nela de novo E colocar ela, gente Olha lá, ficou em pé Aí coloca de novo Aperta nela de novo É, tá aqui, gente Ó, e pronto Ah Mas assim fica com a bomba na mão Sim, mas ela tá transparente Agora se ela sair Você põe de novo Tira e põe Ah, eu tô pra ficar assim mesmo Bom, gente Olha só Começando aqui Essa é a nossa casa de hospital Não liguem, gente Porque é de hospital Finge que ela é rosa com roxo E azul Aí Quando a gente entra dentro da casa Nós temos uma TV Que dá pra ligar Nós temos um tapete Temos um Um sofá Temos também o retrato da Sarah, gente Olha o retrato dela E Olha minha roupa, gente Eu mudei minha roupa Temos aqui o colchãozinho da Lolo Né, Lolo Ela quis dormir no colchão mesmo É E ali, como já tá meu quadro, né, gente Tão a cama de baixo é minha Isso, a cama de cima é minha A gente tá morrendo de sono Se eu vou comer aqui uma coisinha E dormir É, gente Aí nós temos a nossa comidas E é isso, galera O que vocês acharam da nossa casa? Deixa uma nota de 0 a 10 Pra nossa casa 0 a 10 É, 0 a 10 Vamos lá, gente Eu vou comer um hambúrguer aqui, ó Acho E agora eu vou ficar assistindo um pouquinho de TV Daqui a pouco eu vou dormir, gente Ela vai dormir 3 horas da manhã, gente Vocês viram só as horas Me Tira Me Tira Tira Ha 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 Ai, gente Foi dormir Boa noite Foi com a minha cama Tá Eu também, gente Vou dormir Gente, vamos tirar as luzes Desliga a TV Gasta muita energia Tirei o sofá Pronto Legal Ai, que legal Ela colocou o quadro aqui, gente Alguém colocou esse quadro aqui Que quadro? Não fui eu Eu nunca Tira Nem sei onde achar quadro, gente Você vai nas placas Daí lá vai ter um quadro do moleque Sem roupa Sem cara e sem nada Olha lá Bom, gente Então Sacanagem Pra quem não sabe A gente ficou 24 horas Dentro da Casinha Porque, gente Quando eu falei que eu ia voltar com vocês Demorou mó cota Né, Sarah? Você quer explicar, Sarah? Por que demorou mó cota? Socorro Gente, tá pegando fogo Galera Vou colocar uma placa aqui Olha Sabe o que? Assim, ó Socorro Gente, tá pegando fogo Alguém Nos ajuda Pera, gente Que eu tô achando outra placa aqui Filas Ajuda aqui Vou pago Vou pago Vou pago Ah Onde eu estou machucada aqui? A gente já gravou bastante, né? Aqui Ah Alguém me ajuda Vou pago E aí Elas pediram minha ajuda E eu pedindo ajuda delas Bom, gente Então Esse foi o vídeo Espero Não se esqueça de gostar Deixa o like Se inscreve no canal Beijos Tchau, tchau Até os próximos vídeos Eba Tchau, galerinha E, gente Olha só A Lorena tá atrás de mim Aqui pra poder vir E olha onde a Sarah tá, gente Look final Olha o meu look Bem patizinha O look da Sarah, gente Bem mandrake Sabe? Bem aquela Estil lá E a da Lorena esportiva Olha só Fone Que chique Meu Deus Então foi isso, né, gente? Agora tchau de verdade, né, gente? Tchau Tchau